Oi, tudo bom com vocês? Eu tenho um convite muito especial para te fazer. Esses dias 8 e 9 do mês de abril, vai acontecer um evento muito especial na Igreja Batista Memorial de Silva Jardim. E fica na Avenida Silva Jardim, número 407, vai ser dia 9 e 30. Você não pode ficar de fora dessa, vai ser o musical de Páscoa Chamar. Coisa linda, que você vai amar assistir esse musical. Venha conhecer o plano de salvação que Deus tem para a sua vida. Traga a sua família, vocês são muito importantes para nós. Igreja Batista Memorial de Silva Jardim, uma família conquistada na cruz, vivendo em amor. Eu te aguardo lá. Amém. 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 Amém.